Em entrevista à ESPN, o brasileiro Pia Nogueira, amigo do técnico do Al-Ali, Pitsu Mozimane, disse que o veterano técnico disse que seu time iria engolir o Palmeiras por causa dos reforços egípcios que viriam da seleção do Egito. No Mundial de Clubes de 2020, o Palmeiras perdeu a decisão do terceiro lugar para o Al-Ali. Antes do jogo, ele me disse, Piu, não acredito mais no poder do futebol brasileiro. Longe vão os jogadores talentosos do passado. Por isso vou pra cima do Palmeiras, disse. Na semana passada, ele me disse, Piu, se eu conseguir trazer 5 jogadores da seleção, vou vencer o Palmeiras. Se eu puder reunir fisicamente esses caras, vou vencer, disse ele. No final, o técnico egípcio diria que o Palmeiras não gosta de jogar com a bola e que seria engolido pelo Al-Ali. Ele disse, Piu, o Palmeiras não gosta de bola, gosta da situação do contra-ataque. Então, eu usaria isso no meu time da mesma maneira, porque meus jogadores estão em melhor forma do que os deles. Vou dizer para eles se defenderem e quando retomarem sair rápido porque os atletas egípcios são muito fortes e rápidos. Ele determinou como vai jogar contra o Palmeiras, fortalecendo o amigo do técnico Mozimane, Piu Nogueira. Conheço bem o Palmeiras, preparamos tudo no vídeo. Se eles aparecerem dessa forma, vamos engolir o que seria uma das falas do técnico do Al-Ali, Pitsu Mozimane, para seu amigo Piu Nogueira. Al-Ali e Palmeiras jogam partida decisiva no estádio Al-Nahian nesta terça-feira, às uma e meia da tarde.